Bebi Eu tô numa relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação e não em uma prisão Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Eu bebi, se duvidar, eu bebo de novo Eu tô achando que bebi foi pouco Então não venha me amolar Curtir, se duvidar, eu curto de novo Só pra você deixar de besteira Só pra você parar de falar Eu tô numa relação e não em uma prisão Eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir Eu tô numa relação e não em uma prisão Se quiser brigar, pode se estressar, não vou discutir Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Fala aqui com a minha mão Que hoje eu tô sem paciência e não quero discussão Aperte o Play Brazuca Um, dois, três e... Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão Aperte o Play Brazuca O que é isso?